Música 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 Vai 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 A casa do binário A casa do binário é a casa que fica no meio Vado, é a casa que fica no meio A da dona, pô A da, tô ligado, tô ligado A da de cima a da de cima Caralho esse italiano todo agonhado Vem, vai aloprar, e se os caras tiverem em baixo, nós metem granada no bolha deles, que não dá pra subir muito ali, não dá a cara pra cima não, fica só mirando, se os caras querem subir lá igual o tranche. O, bom, sabe o que eu vou fazer mano, na próxima eu vou meter um medicão, ta ligado, se morreu já... é cara, chama um medicão aí sim. Cada um por você, início da rodada. Ah, eu to longe, oh, do outro lado do mapa. Ah, velho, lá veio um tiro arrombado. Tem um cara que tá com capacete igual o nosso, cuidado aí. Entra aí, entra aí, pô, entra aí, eu vou botar a clayzona, entra todo mundo que eu vou botar a clay. Não, mas deixa eu subir primeiro, maluco. Eles estão me dando colete, ó, pô. Ah, ainda não. Tá caro não, galera, tá caro. Tô entrando, tô entrando. Tô vendo vim lá, eu subi, eu vi o nego escondido no cantinho ali. Ai, ai, tem buraco pra carai fi, ó. Ai, ai. Foi PT, velho. Trocou, fila da puta. Toma. Ah! O cara é cão, tá com o mesmo... O cara é cão, velho. O cara é cão, velho. O cara é cão, tá igual a nós aí. Tá com o uniforme igual a nós aí. Tá porra, o cara me matou, tá com um drift aqui, moleque, ó. O cara me deu um drift no buraco. O usuário se der um chanel. Fogado, diga aí, mulher. Ah, eu tô com o f***. Ah! O cara me deu um corponhado, tido. Tá tirando... Ah lá ali, ó. Pode entrar. Bateu o mira aí, ó. F***, deixa eu subir. Ah, velho. Tomei. Não bota mina não, arrombado. A nacional do outro lado, velho. Ai, entrou um nu, velho. Não, escartou, não, escartou. F***, morreu. Tem mais um, mais um subindo. Mais um subindo. Ai! Pera aí, não bota a mina ainda não, que eu morri. Pera aí, mano. Pera aí, não bota a mina não. Bota a mina não. Não bota a mina não. Não, não bota a mina não. Ah, tem um cara que... Vamos aí, vamos aí. Vou pegar uma X aqui de leve. Não, não, não. Tem dois aqui dentro, filho. Eu não consigo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu tô aqui, eu tô atindo. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ai, que mal. Ah, véi. O Heer mata até deitado, véi. Vem, vem, vem. Pera aí, não. Tô entrando. Vem, eu não consigo sair do respawn. Ai, mal, mal. Eu tô no fogo aqui. Não, vou tirar. Vem, vem, vem. Ai, viado, nice. Foi mal, Thor. Foi mal, Thor. Foi mal. Vai, vai. Fica escondido todo mundo. Vem, vem, vem. Fica escondido todo mundo aí, velho. Ah, essa casinha aqui é da hora pra jogar. Entra aí que eu tô no fogo. Ai, chacau aí. Porra. Ai, tô morrendo. Pera. Pera. Pera que o pai vai chegar. Pera. 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 Matei um aqui. Vai, vai, vai. Tô entrando. Não, entalha, lixo. Ah, não. Batei mais um. Ah, palma. Esqueci, viado. O Tef entrou também aí. O Tef, filho da puta. Ah, ó o cara aqui dentro, véi. Mano. Caralho. Ah, pei. Tá foda, mano. Tem que ir na casa. Não dá a cara não, mano. Espera eu botar a mina. Morre não. Nem tem que ficar penando lá. Eita, mano. Caralho. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Cheguei, cheguei. É o choque. Ah, pegou. O Riro vai entrar. O Riro entrou, o Riro entrou. Entrei. O Riro entrou. O Riro entrou. Ele tá foda. Ai, tá foda. Não. Ele tá conseguindo chegar aí. Subiu esse cara, subiu esse cara. Boiou, boiou. Ah, VSS, véi. Xô da puta. Sou eu, tô sumindo, tô sumindo, tô sumindo, tô sumindo. Puxa PT, véi. Morreu. Seis. Eu morri. Morri. Sou eu, tô sumindo, tô sumindo, tô sumindo, tô sumindo. Morri. Morri. E aí Tô entrando, tô entrando Tô entrando, tô entrando Sente uma cuidado aqui Ah, eu vou fechar a mão Fecha, fecha, fecha Fechei só A viada Vou pôr um ar, vou pôr um ar Ih, velho, tô dropado Vai, 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 sobe porra Descobre, caralho Ah, os pedaços aí, velho Porra, caralho Vai cair não, pô Ah, pô, mas vai cair não, velho Não, velho Pô, é um pouco... Porra, é um pouco de coisa, velho Porra, é um pouco de coisa O segundo é errado Júli do Joguim Escolhi o Leio Kang Soltei fogo pela mão Tá muito cheio, é difícil de seguir Ah não véi, não pata não véi Ah toma, vai tomar no cu No transe Ai Ai Fechei a porta Não, fechei a porta Cheguei Segura, segura Aí ó Matou um aqui ó Ai fechei a porta Filho da Nossa senhora, estourou Subiu, subiu Volta, volta né Volta né Tô pensando, mas já f*** velho É o granato por cima velho Arruda né Eu desci, desci Eu vou entrar, eu vou entrar Calma aí, deixa eu matar um noob aqui Ae Mano, um ano pra entrar Quanto eu entrei, foi uma batida Porra Valeu Pô, foi da outra idade Não, essa foi uma outra fusão Eu gravo aí, derrubando pra vocês tem que ir Isso aí pro canal Tá, mano Pô, foi da outra Pô 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 Pô